Oh, shit, nigga! Mano, não, 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 foda-se aí. Foda-se aí. Vocês estão a checar, eu não estou em casa, dredo. Estou em casa, mas não estou em casa, mano. Estou na cidade, buddy. Mas, nigga. Come on, dog. Brinde, caralho. Ecológico, dredo. Gisele, tu pensavas que eu estava... A nigga estou a algo slacking, nigga. Como assim, dredo? Ecológico vai... Ecológico vai dropar e eu não vou fazer o react só por toda a outra cidade, mano. E o bugging, nigga. E o bugging, my boy. Mano, mas, yo. Brinde, dredo, né? Só coisa boa tem dado a acontecer ultimamente, tipo. Dredo, mano. Dredo, mano. Dredo, mano. We making moves, bruh. We making moves, bruh. Mano, 2023, mano. 2023 foi muito foda, mano. 2024, dude. We making moves, bruh. Mas, hey. Mano, consegui fazer com que tudo esteja a resultar, bruh. Eu acho que não vou ter problema nenhum nesse react. E também vou meter... Vou começar a meter mais trabalho, tipo, na parte de edição, não sei o que. Só para começar a experimentar cenas. Outros cadais estão a chegar, mano. Outra coisa, Dredo, que eu estou a perceber muito. Mano. Vivo cada dia numa vez, mano. A dead ass, mano. É lindo. Vivo cada dia numa vez, mano. Não penses assim tão forte, porque nós passamos muito tempo a pensar no futuro e depois chegamos lá à frente e vamos estar a pensar no que devíamos estar a viver agora, mano. Vivo cada dia. Vivo cada dia, mano. Vivo cada dia, mano. Vivo cada dia. Vivo cada dia, mano. Vivo cada dia. Vivo cada dia, mano. Vivo cada dia. Tinha que tirar uma beca de tempo para não estar a publicar muitas cenas. Não fazer muita coisa a não ser estar só comigo, dia. E aproveitar o tempo comigo mesmo e a vida é linda, faz a mesma coisa. Vivo hoje, tu que estás agora, olha para as pessoas que tu tens ao lado, aproveita o tempo que tens com essas pessoas. Faz com que tu lembres desse momento no futuro e penses, tipo, mano, nesse dia eu vivo em vida. E usa, mano, a melhor coisa que podes fazer agora, a decisão de eu fazer esse canal foi assim do nada também, mano, foi do nada. Aquela decisão que estás à espera para fazer de, faz agora, mano, vais lembrar que foi no dia em que o Ecologic dropou algo. Muito tempo à frente, se tudo correr bem, vais estar a olhar para trás, tipo, mano, vai estar a ouvir esse álbum, ainda não ouvi, mano. Já achei que caiu dentro do boato, of course, mas ainda não ouvi, mano. Of course, mano, eu sou, eu sou reactor, estou a tentar, estou a contar isso. Fuck it. Mas vais estar a ouvir essa shit naquela, tipo, mano. Quando dropou essa música foi quando eu comecei esse projeto e olhei o nosso... For real, man. For real, I'm just saying. E eu estou a dar esse zéval, mano. Primeiro vlog, estou a filmar hoje, mano. Fuck it, shit. Os outros canais. Yeah, boy, yeah, boy, mas não tenho muito tempo por isso, não pode sair no IAPIAP. Bora começar com essa shit, deixa eu só te assistir, tá tudo fixe. Eu sou a Reguji, nigga. Reguji, meu, boy. Ei, copo no alto, mano. D'oas! Eu não sou lixo, eu sou é bicho solto. Na malandragem, eu me de ovo, porque o mundo é dos loucos. Eu não sou lixo, eu sou é bicho solto. Na alegria, eu me enrovo, porque o mundo é dos loucos. Eu não sou lixo, eu me enrovo, porque o mundo é dos loucos. Eu não sou lixo, eu me enrovo, porque o mundo é dos loucos. Eu não sou lixo, eu me enrovo, porque o mundo é dos loucos. Meu Deus! Eu não sou lixo, eu sou é bicho, sou, na alegria eu me envolvo, porque o mundo é dos loucos, eu não sou lixo, eu tô valendo ouro, não sei se você tem o melhor flow, mas com certeza o mais duradouro, não sei te dizer se eu tenho o que eu mereço, mas eu já agradeço o retorno, me der, reconheço, tô pagando o preço, um bom jogador fazer jogo, grana, pra nós mostrar que alguma coisa que te engana, pra nós pedir qual é o popão que te engana, pra nós pedir qual é o popão que te engana, Que tem mais fama, não vale a pena, porque nós viveu na lama, armas e mato, nós também tá na savanha, mata um leão, porque não emociona, maconha de vadia, nós coleciona, nós anda assim, porque é assim que funciona, nós incomoda e eu sei que isso me engana, Mano, olha, essa música, essa música tem camadas, mano, essa música tem camadas, tá, vocês sabem do que eu tô falando, vocês vão ouvir comigo, mano, isso tá com zzzzzzzz, depois se tu deram, diga, Música Música Ei, dona, seu preconceito é calvona Então sai desse coma Rá quanto tempo que você não sonha Rá que tem cheiro de Babilônia Sempre tem alguém na pior Sim, sempre tem alguém na melhor Se espir Sempre tem alguém na pior Sim, sempre tem alguém na melhor Se espir Não, 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 não Eu sou a bitch, eu sou o solto Sim 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 É calvona, chica, calvona É calvona, chica, calvona Minha Minha fila Minha fila Minha fila ascites Se cavale Se cavale Se inscreva no canal Quem é esse cara? É isso Ele é Ele é o cara 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 Uuuh, eles já alcançaram. Uma tela de homenagem O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estou movendo em minhas mãos Mãe Olha a peça O que é isso? O que é isso? Meu Deus, o que é isso? Eu não sei Bruxa Pessoal, rap Aí Agora é festa com churras Não sei quanto tempo é A câmera pode bater Eu não sei, rap Espero que não Não Esse moleque agora tá no bike Gosta muito aqui de Bill Sou meu que é nas ombra Cuidado na engrandinha porque Você pode fazer merda e botar a culpa aqui na minha Você sabe de onde eu venho Você sabe o que que eu quero Você sabe que eu odeio o Lero Lero Ecoloi Tira esse cara cantando aqui no fundo Tá ligado? Eu dei dois tipos Ele já pro fundo Todo mundo gosta, essa menina gosta muito Quando eu coloco piruína ela tá com fundo Porra, dentro da boate Eu dei dois "-eu atéia tudo", mano Aí o senhor Jefferson "-eu do AKP 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 》 V.A.P, vela e importante peça Personalificando, cê tente, cê rende, cê pretende Fazer um futuro com a gente, então espera só um minuto Que eu já volto, vou pegar uma droga porque senão é um revolto Tudo bem, cê fuma, eu uso outras drogas Mandar potasso, olha, grana Que jeito que cê vim, tá bom Que sua bunda parece com um bom Eu acho da hora, eu acho interessante Não se chupa, porque essa buceta tem gosto de açúcar É colégico, ele pinte que é natureza Não colheia pra sinal, mano Seu pés, eu sinto despreza, você tá ligado, pesa Fala que cê pula, sai, beleza É qualquer fritália que eu faço, no naivo, no vibe Se diga, filha, que eu tenho um adeiro Ainda não tinha cair o... o mambo da vinheta, mano Tá só no estúdio, mano O povo todo também tá frio, meu, já sabe Eu vi com uma vez mesmo em um update, mano Eu não sou envolvido, porra Ah, damn Eu não sou envolvido, porra, eu tive chance Mas eu preferi fazer dinheiro limpa E você ou não me dá Eu não sou envolvido, é Tá ligado, meu mano, meu pinto Porque cê faz um 5-7, nós não faz Nós é bicho Menino no meio da madrugada Não chama puta, nós liga pra safada Sabe bem como é que tá minha filha, beleza Tô chegando, é lotado de mano E aí E aí E aí E aí Cidauquinha Cidauca como um S Ai Ok Ok, você estava mandando uma Vibe Belém Ok 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 Tem a foto Meu número sobrenome Quando eu sumo Minto nome Bebe Mas nem sabe a fonte Ligo flash, tem a foto Meu número, sobrenome Quando eu sumo, minto o nome Bebe, mas nem sabe a fonte Tá na minha pele Essa coisa que não se transfere Tem simples bico que vem, interfere Mas não me fere, tô sempre pronta Pra intempéria Mãe estreia, segue meus pés Siga meu jazz, santo fiel Você não sou santa, não Mas sou dez e ao invés de você Ficou pra janta Mano, é muito bom ouvir Mulher cadava, caralho Mano, é muito bom Mano Mano Você até disse que é pa Mas não viu o que eu vivi Copiada e colada Até o seu som é falso Imagina essas beats que tá do seu lado Faz raposo e ligo flash Máscaras Caem depois das sete Mano, mulher Se fez eu pra cantar Mano, mulher Mano, vai Atta Mano, mulher Eu tenho minha casa Projetos concretos Você não vale Nada Sinto muito o que você sente Eu não sinto nada Quem pediu desculpa Hoje não tô interessada 2023 4 3 6 9 8 8 6 8 10 Dessa banca vocês querem ter o brilho Liga o flash e tem a foto Meu número, sobrenome Quando eu sumo, minto o nome Bebe, mas nem sabe aonde Liga o flash e tem a foto Meu número, sobrenome Quando eu sumo, minto o nome Bebe, mas nem sabe aonde Fonte? Sim, senhor Cara, é com vinho Stopa, não tô ficando stopa, mano Provavelmente já tinha cair a cena do stopa Andando Não, mano Não, não, respeita Respeita o arcológico Pelo crossover com o arcológico Tá fazendo, mano Olha quanto peeps de foda Ele tá a puxar pra aqui, mano Mano, tá a juntar muita gente Tá a juntar muita gente, mano Big up Big up I'ma need a whole block I'ma need a whole lot I'ma need a whole lot I'ma need a whole lot 30 peas in the watch Hit bills in the back 200s on top This world rotates They break up Yellow BAM! Isso é meu nome! O que é isso? Olha lá! Olha lá! Cplate pra fora de tudo! Olha lá! Niga said he want smoke 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 They ain't sending no shots All my niggas be on go 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 We don't like it do a watch Major with no major deal Still gonna make a hundred mil I don't care if it's real Let me feel sexy straight from Brazil All these bitches know the deal Know the drill Know I'm shooting for the kill So I gotta shake the spot Right back to the guap É o rancho Igual vida do crime Mano, qualquer caouto precisa ser neutro Fica do lado do céu E não de quem você tem mais afeto Nego, no mesmo pique de sempre Nunca me deixo levar por dinheiro Sonho de todas essas patricinhas Os alemão, pior pesadelo Pior pesadelo Só a nota passa Vai tomando Porque nós não tá ligando pra nada Ronde matemática Mas eu conto Cédula e cédula da bagaça Não é qualquer um Chega aí mais abraço Que todo dia na vida passa Então por isso eu não vivo de farsa Igual do buvo, suze imãxas Lá 30 p's in a waz 8 p's in a waz 200's on top This world rotates Baby, prayin' that I stop Maravilha, manda Zandre Aminido o la Aminido o la Aminido o la Yeah God damn, niggas Stop Respect, bruv Contepeg, trate You need the support, chaka Boom Ok Wiggity, 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 wiggity Wiggity Não checar aí Quanto eu pego que eu pego Damn Não temos muito tempo No memória Yeah Yeah Toda sexta-feira quer replay Aham Blocos em blocos em pilha no final do mês Olhando pro seu design providential Girando girando igual payplay Sinta gemendo uma name Name Temção dela eu já sei bem bem Não quero nada com essa play Daqui a pouco é três e três Três Mano, acho que ouvi uma parte desse som Mano, acho que ouvi uma parte desse som Mano, sei a preferida desse mês Mano, sei a preferida entre essas três Três corretas Temção dela Ela tá de olho na chora Quisera, eu me deu os pobres nesse som É essa grudada com medo Porque eu sempre tem aquilo que ela toma Pega essa fumaça e solta Pega e me passa de volta Ficou piscada porque de opções tem cinquenta tipo E te se joja Eu não sou mesmo Que medo de altura Sempre vim com capa É isso o patrão Chore tá com vontade Nunca se se guarda Assim, conversa Tem Chamo ela de beguer Igual mulher Foi Não viram os contatos, não viram os contatos nos rapazes. Dime! Dime! Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? O que é isso? Caralho, isso é o time for speed Eu já não vou... Caralho Caralho E aí, Jeno, eu ouvi sobre um show que tu fez aí com o Retro, chamou meu mano, então vai lá, o Bruno, mano, eu achei a ideia. E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, obrigado Ecologic, ai, eu já na outra vez eu tava a pedir, você era mais, menos só Barra Barra do cello e mais também encantado, mano. Obrigado Ecologic, ai, tem mais coisa. Se a gente pode, só tenta pra ver É como eu tô pagando pra ter Gastei nessas merda tentando esquecer Se for sem mesmo, eu nunca vou ceder Olha o que eu tinha, o que eu pude fazer Costuras e ele, calcinho, tecer Só aposto alto sem amortecer Eu nem quero saber o segredo da grana Como vai ser essa quantia É que eu não vou te passar a receita, meu mano Eu não sei odiar o bom menino É um gatinho, mas o telefone, meu nigga Eu sei que essa mina é mentira É tudo que guarda que tá afiada Essa merda não é ouro só porque ela brilha Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, 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 ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Ó, ó, ó Facts, nigga Facts Jaya, Jaya é um manu que era da batalha também, né É, eles falaram, bro Fora vadia, fora vadia Uma mais gostosa que a outra Ai meu Deus, tô por paraíso tão perto do céu Abençoado, determinado Determinado, sempre só pra frente Não tem mais volta, não, não se arrepende Eu já sei que isso tudo reservou pra gente Sei que o seu predestinado em cima da missão Chega e o mano de batalhar, que rivaram nesse Isso é fixe, mostrar que conseguem fazer cenas diferentes A ropa disso Sem ter um sócio Só deixar o meu sangue gelado E ser só dono do negócio Ei Eu curto isso, eu curto isso Mostrar que conseguem fazer mais Dança exagera nisso Dança exagera, meu Deus, tu mostra ainda mais que tu consegue fazer tudo Mas esse som aqui pra acabar é perfeito também É lógico, mano Neste aqui só vou usar bar, mano Mano Tá muito a coisa a fazer bem, mano Ei Obrigado, universo, mano Exatamente como o Mano Balteratis Obrigado, universo, mano Sabe aqui seu arrepende Picio no meu byces Ele é esse Louis Vuitton Tudo que ela quer Trás pé Sem traço Sem stress Tudo que tal, baby, merece Eu vim de longe É só de do seu amigo não conhece Eu sei que eu posso fazer por onde Mas seu homem sabe Eu tenho que fazer pés Ah Tá aí Um milhão na maleta Sei que seus amigos deixa eu fazer buceta Não quero provar que eu, que eu não tô nem aí Ao contrário, eu botei 25 mil na roleta Brincando de adolescente Eu escolhi hoje quem, hoje quem que vai entrar no post Não importa o horário, eu sei aonde eu tô Não importa o horário, eu não me importo Se eu perder eu vou Que esse otário tentou provar que era mais que eu E eu não preciso provar quem eu sou Todos eles sabem que é o Froosh, boy Melhor na conta, eu mostrei como você faz Ele não entende, achara porque ele é Playboy Pode passar a vida inteira que não vai ser mais O que teu pai te deu eu fiz com a minha voz Água voz pra coroa, combina com champanhe Eu chamo ela de baby mama, mas só que ela não é mãe Isso é um homem que fica atrás, mano, isso é louco 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 Mas há um ano atrás, há um ano e meio atrás Eu estava desculpindo esta mesma sala, mano Aqui na Lisa grande, estou de mambo Eu estava a desistir de perda, eu estava a te perdir para a cara Tudo a correr mal, mano E hoje, tá Mano, tanto mentalmente Mano, tanto mentalmente Mano, tanto mentalmente Como todos os projetos que eu estava a fazer, tudo correto Mano, quando eu digo tudo, mano Tudo Tudo, direto Vai, tudo No espaço de uma semana, duas semanas Tudo, direto Tudo 100% das porras deram errado, direto Mano, tudo Em Mentalmente Projetos Cena de guita Relacionamento Apanhei covid, direto Só para Só para me ter Galhão Niga, por Ya, Deus Por que que me deste covid, tipo? Não, já estava tudo errado, direto Eu estava naquela, tipo, mano Boy, sotafaca porque as notificações Mano, eu estava naquela, tipo Não vai piorar Niga, me deu covid só mesmo, tipo Aí é que É que eu consigo Mano Estão a dizer isso tudo para dizer o quê? Nessa época, mano Tudo deu errado Literalmente tudo Mas Foi nessa semana que eu comprei a câmara E uma das cenas que fez tudo dar errado também foi a cena da câmara, mano E graças à câmara Um gajo está aqui, tipo, celebrando Uuuu, cara É um cão É um cão, cara É um cão, mano É o que eu estou a dizer ao povo Que está a explicar isso, mano Toma hoje a decisão De fazer uma cena que tu queres fazer há muito tempo, digo Toma hoje a decisão não esperes por amanhã não para com isso para com isso e vivo hoje também não tentes viver o que os outros te mostram que deves vivê-la não sonhe-se não tentes viver o sonho dos outros não sei se isso faz sentido do tipo é, nega, até o telefone está-me atentado como assim isso ficou sem bateria? sem bateria não, sem memória também tem que ser rápido então exemplo perfeito disso que eu estou a dizer é o Acarasta via a publicação dele no twitter a falar sobre o carro de sonhos dele porque ele diz que criança quis um carro com turbo coisas simples não é a Lambo que todos os rappers do calibre dele estão a querer não é a casa milionário casa, eu entendo queres meter a tua mãe a viver como rainha como tudo dá isso mas não corras atrás do sonho dos outros se a tua se a tua se a tua se a tua vida simples te dá tudo e curtes das vivências e não sei o que luta por isso essa corrida atrás de querer sempre mais é foda mas luta pelo teu de telefone já quer me mandar também abaixo por isso a rock tio brigado mais uma vez estamos com 20 mil oh yes sir brigado andran god damn i was too written e outra moleque já posso contar se eu publicare esse vídeo provavelmente já tem por isso é bá fuck that shit check out check out check out check out o canal do blog right love him niggas divina quer que a mão de comprar carro bitch ass niggas bitch ass niggas bitch ass niggas niggas Sim, cara, eu fui buscar o meu CD do Drake, cara, para que eu saia isso. Isso é o que isso, cara. Eu estou ameaçado. Eu estou ameaçado, cara. Eu vim aqui dentro do meu CD do Drake, cara. Vamos, cara. Eu estou ameaçado, cara. Super ameaçado. F*** é, né, nigga. É um dedo, velho. É, sem traço, sem trecho. Tudo que você vem me merece, eu vim de longe. A metade do teu amigo não conhece, eu sei que eu posso fazer por onde. Mas se eu não fizer, você tem que fazer peste. Daí, o milhão da maleta, sei que seus amigos vêm fazer buceta. Pra provar que eu não estou nem aí. Ao contrário, botei 25 mil na roleta, brincando de adolescente. Eu escolhi, hoje quem, hoje quem que vai entrar no flash Não importa o horário, eu sei aonde eu tô Não importa o horário, eu não me importo, se eu perder eu vou É que esse otário tentou trovar que era mais que eu E eu não preciso provar quem eu sou Todos eles sabem que é um flash boy Melhor na conta que eu mostrei como se faz Ele não entende o cara porque ele é playboy Pode passar o dia inteiro aqui, não vai ser mais O que seu pai te deu, eu fiz com a minha voz Agora voz pra coroa, combina com champanhe Eu chamo ela de baby mama, mas só que ela não é mãe Jantar no mexilhão, ou onde ela quiser Paris ou Amsterdã, e ela não é minha mulher Ela, ela, e eu sou meu, e eu não sou de ninguém Deus me livre de ser Deus, porque eu só pensei em notas de cem Eu não quero salvar ninguém, eu salvei porque eu quis, porque eu mereci Eu salvei todos que pensaram, todos que sonharam de estar aqui Na minha comunidade, eu sou maior que qualquer um Na sua comunidade, vou ser maior que qualquer um Então, por que não anima a verdade, que somos maiores do que eles Pra que os menores de verdade, que sonho do agente se estende Vitória Bahia e BH Quem jurou que um dia nós ia estar lá As capa da repição, o Zaltidor E esse peito, ela brisou no pit do escolar A mulher é igualdade, que eu painsi o barismo Eu não aqui o bar haico Eu não aqui o bar haico Eu não aqui Yeah, my boy Let's get it, boy Let's get it, my youngin Let's get it, my youngin Let's get it, my son